Música Me mostrando a minha fé Vou subir a pé e a pé Pra fazer minha oração Vou pedir a padroeira Uma peça verdadeira Que proteja o meu banhão Venha, venha E eu vim aqui me ajoelhar Venha, venha Pra fazer paz para o meu mar Minha senhora da venha Minha voz talvez não tenha O poder de te exaltar Mas tem bênção padroeira Pra essa gente brasileira Que quer paz para trabalhar Venha, venha Venha, venha Venha, venha Pra fazer paz para o meu mar Música Me mostrando a minha fé Vou subir a minha pé Pra fazer minha oração Vou pedir a padroeira Vou pedir a padroeira Uma peça verdadeira Que proteja o meu banhão Venha, venha Eu vim aqui me ajoelhar Venha, venha Pra fazer paz para o meu mar Minha senhora da venha Minha senhora da venha Minha voz talvez não tenha O poder de te exaltar Mas tem bênção padroeira Mas tem bênção padroeira Pra essa gente brasileira Que quer paz para trabalhar Venha, venha Venha, venha Venha, venha Casa em paz para o meu mar Música 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 Amém.